Bom dia, bom dia minha querida cidade de São Sebastião, bom dia a todos, seja bem-vindo aqui a nossa querida cidade de São Sebastião. Estamos aqui na loja Torra Todo Tempo, beleza? A loja Torra Todo Tempo, trazendo aí a notícia essa da loja Torra Todo Tempo, está de cara nova, ambiente amplos, novidade em calçados do painel da loja do Expresso. E você só irá pagar o menor preço com desconto que cabe no seu bolso, beleza? Então, estamos aqui também com o nosso amigo Raflan, é o dono da loja. Meu amigo Raflan, bom dia! Bom dia meu amigo, é um prazer receber vocês do jornal Fale Tudo Se Puder, é uma satisfação imensa e quer dizer que sempre temos promoções, né? Promoções, variedade, diversidade, bom atendimento, qualidade nos produtos e estamos aqui prontos a receber toda a população de São Sebastião. Com certeza é isso aí galera maravilhosa, seja bem-vindo aí a loja Torra Todo Tempo há mais de 10 anos aqui na nossa querida cidade de São Sebastião. Está chegando Natal, está chegando aí ano novo, é hora de você vir fazer aqui a sua compra, comprar aqui o seu tênis, comprar seus sapatos, seus bonés, tá certo? Sandálias, tudo você vai encontrar aqui, tudo pelo menor preço, é aqui na loja Torra Todo Tempo, a loja da família aqui da nossa querida cidade de São Sebastião. Não é isso aí Raflan? Tem muita novidade, muita promoção que aguarda a população de São Sebastião e região, temos variedade de produtos aqui e há mais de 10 anos já estamos na cidade aqui, a clientela já conhece, já sabe o atendimento, a qualidade dos nossos produtos. Tem uma loja aqui bem centralizada, próxima à lotérica, fácil acesso, não tem dificuldade em localizar a loja Torra Todo Tempo não. Me encontro aqui na loja Aderbal Importado, a loja Aderbal Importado, aqui você vai encontrar caixa de som de todos os modelos, aqui você também encontra fones de ouvidos, aqui você encontra lanternas, também você vai encontrar bolsa escolar, tá certo? E também você vai encontrar pendraves, cartão de memória, carregador, cortadores de unhas também, nós temos aqui ó, cortadores de unhas, tá certo? É aqui que você encontra na loja Aderbal Importado. E lembrando também que na compra de acima de 10 reais, você está concorrendo, você está concorrendo, é uma caixa de som JBL, uma caixa de som JBL. O sorteio será realizado na rádio Salomé FM 105,9 no programa Expresso da Salomé. Vem pra cá você meu amigo, vem pra cá você minha amiga, é aqui onde você tem o grande desconto. Eu estou me lembrando, Dominó, que o desconto aqui é de 20 até 40 reais, depende das compras que você tiver. Bom dia! Bom dia! Primeiramente eu quero falar pro pessoal de São Sebastião, que a gente está com uma promoção boa, até demais, até o dia 12, o Dia das Crianças. Você comprando acima de 10 reais, que o meu irmão já falou, acima de 10 reais você já concorre a uma caixa de som JBL, muito boa, entendeu? E preço das coisas que a gente tem, surtimento a gente tem também, atendimento também da melhor qualidade, cartão a gente passa em todos os cartões, parcelamos também. Então é isso aí, vamos chegar junto e no dia 12, com fé em Deus, partir pra ganhar a JBL, certo? É isso aí galera maravilhosa, é isso aí. Acabamos de falar aqui com o dono da loja, Adepal Importado. Estamos também aqui ó, na barbearia aqui do amigo Dioniso, você seja bem-vindo, é aqui aonde você vai cortar o seu cabelo, fazer a sua barba. É aqui, menino, ficar bonito, ficar uma delícia, tá entendendo? Isso, e agora em ano novo, tá chegando o ano novo, é a hora de você fazer o seu cabelo, fazer a sua barba aqui com o nosso amigo Dioniso. É isso aí Dioniso? É mesmo meu colega. Deus quiser as pessoas aparecerem cada vez mais aqui, pra ficar novo, bonito, crescendo, é aqui. Com certeza, a movimentação Dioniso aqui é todos os dias, né? Todos os dias tem movimentação no meu salão, graças a Deus. Há mais de 30 anos aqui no salão. Há mais de 30 anos, beleza, é isso aí. Me encontro aqui na loja Jean Variedade, onde você vai encontrar aqui tudo o que você precisa aqui na loja Jean Variedade. E aqui você vai encontrar chapéu, aquele chapéu que você gosta de fazer aqueles passeios aí na cavalgada, bota aqui na cabeça, vai ficar todo bonitão, tá entendendo? Montar naquele cavalo, quarto de milha, beleza? E lembrando, gente, que estamos chegando também aí o Natal, tá certo? Estamos chegando também aí o dia das crianças, cintos, lanterna também. Aqui você vai encontrar ventilador, né? Caixa de som de todos os modelos, lanternas, chaveiros e etc. Películas também aí pra o seu aparelho celular. Também temos brincos aqui, brincos. Temos também aqui prochete, né? Aquelas prochetezinhas aqui. Temos também volta também aqui, entendeu? Aqui, tá menino, pense, aqui na loja Jean Variedade você encontra de tudo. E aqui tem preço e qualidade e promoção, tá certo? Olha, lembrando que no dia 14 vai ter o sorteio de três aparelhos celular. Na compra de R$ 20,00 você já está concorrendo, tá certo? Três aparelhos celular da marca Xiaomi. Capinha para celular você encontra aqui na loja Jean Variedade, aqui de todos os preços, né? Meu amigo Jean, bom dia! Bom dia, bom dia pra todos, tudo bem. No dia das crianças vai ter três celulares da Xiaomi e comprando a partir de R$ 20,00 você vai concorrer. Três celulares e tá tudo na promoção aqui também. Vêm vários brinquedos a partir de R$ 4,00 o brinquedo aqui você vai encontrar. Venha pra cá. Beleza, isso daí será no dia das crianças, tá certo? Então a partir de R$ 20,00 você já está concorrendo três aparelhos celular e já leva o seu cupom, beleza? Beleza! Beleza!